E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, trazendo aí um vídeo aí. Galera, o joguinho tá meio sujo, porque ele ficou sem um guarda-roupa sem... 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 tem hora pra ter um guarda-roupa sem um plástico, né? Tá numa bolsa e botar sem um guarda-roupa. Mas eu deixei assim, ele ficou empoeirado pra caramba, né? Mas eu vou fazer o seguinte, já que ele tá empoeirado pra caramba, eu vou fazer dois vídeos com esse... com esse videogame, beleza? Primeiro foi o que me pediram, certo? Me pediram pra mostrar como é que o videogame era dele. Lembrando que esse aqui é o Mega Drive, tá empoeirado porque tá em cima de um guarda-roupa, né? É o Mega Drive 71 Super Jogos na Memória, né? É o que vale, é como se fosse o Mega Drive 3, né galera? Da Tectoy, beleza? Tô com a minha caixa de ferramenta aqui, né? Vou abrir o videogame. Deixa eu escolher aqui, ó. Paradinha pra gente abrir ele. Lembrando que esse videogame aqui nunca foi aberto, galera. Eu vou provar que ele nunca foi aberto. Deixa eu só pegar aqui a ponteira. Nossa, que barulho chato. Vou pegar a ponteirinha aqui. A pedido dos inscritos aí. Comentaram. Quando eu fiz o vídeo mostrando esse videogame, um dos inscritos aí comentou aí. Ó lá. Provavelmente a vocês que nunca foi aberto o videogame. A tampinha daqui eu tirei e não sei onde eu fiquei, mas deixa aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá lacrado. Não sei se dá pra notar aí que aqui é um local onde fica parafuso. Igual esse aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ter que... Eu vou ter que quebrar. Pra poder tirar isso aqui. Aí, pronto. Ó. Agora já não é mais... Pronto. Agora já não serve mais. Isso aqui seria... Um lacrime de fábrica, né? Pra identificar que o usuário não abriu o aparelho, né? Mas agora também garantir esse videogame também não serve mais pra nada. Porque o videogame já é antigo. Então vamos tirar os parafusos. Não vou fazer... Não vou fazer edição, galera. Essa ponteira aqui é muito pequena. Pequena. Tem que ser uma maiorzinha. Uma maiorzinha. Acho que essa aqui é o suficiente. Tá. Aí. Foi. Não vou fazer muita edição, galera. Eu vou só mostrar aqui o videogame, certo? Tirar. Acho que eu rodei até demais. Ok. Mais um aqui. Aí. E no outro vídeo eu vou estar fazendo a limpeza dele. Tá, galera? E depois eu vou estar fazendo também uns testes com o Everdrive também e alguns cartuchos. Beleza? Justamente pra galera que tiver algumas dúvidas aí. Saber se funciona ou não funciona, entendeu? Depois que eu lanço esse Mega Drive da Tectoy, o Mega Drive Tectoy, né? A galera tá com muitas dúvidas em relação a esse videogame aqui. Né? Aí. Show de bola. Vamos virar de ponta cabeça pra não perder os parafusos. Aí. Dois. Três. Vai com a outra. Quatro. Quatro. Olha lá. Quatro parafusos. Vou botar aqui no cantinho. Pra não perder. Beleza. Vamos dar uma olhada agora. Finalmente. Dentro do Mega Drive. Caramba, velho. Sério. Ih. Melhor a gente ver não, hein? Vai sair rato daqui ali dentro. Então, galera. A carcaça dele aqui é bem simples, né? Esse detalhe aqui, ó. Bem bacana. Tá vendo? Fazer uma limpezinha nele depois. Eu já fiz aí. Tem outros vídeos também eu mostrando. Dá uma lida na descrição. Já tem eu mostrando como lavar o Mega Drive. Como limpar, né? Dá uma moral aí. Deixa aqui. Opa. E vamos dar um... Nossa, tá empurado por dentro, ó. Meu Deus, tá empurado aí. Vamos dar uma olhada aqui na carcaça, né? Temos a fonte interna. Que é junto com o controle aqui. Vamos usar isso aqui pra apontar, né? Temos uma... Uma fonte interna aqui. Seria o fusivo, correto? O ligue e desliga. O ligue e desliga. O botão reset é aqui. Botão reset, certo? Aqui tem a logo da Tectoy. Botão ligue e desliga aqui, correto? Aqui é a fita que passa parte elétrica e os... E os comandos aqui. A parte elétrica passa por aqui e os comandos vão pra placa principal. Apesar da carcaça ter entrada pra Sega CD, né? Sega CD, né? Ele não... Ele não tem. Ele não tem. Ele não tem entrada. A carcaça de plástico tem, mas a placa-mãe não tem. Correto? Por dentro da construção dele me parece até muito bacana, galera. Eu não achei, assim, de má qualidade não, entendeu? Eu sempre tô vendo aparelhos aí, tipo, aparelhos importados, né? Sempre tô vendo a qualidade aí, falando sobre a qualidade, né? Aqui tá escrito Tectoy. PCI-MD3, versão 12. Não sei se vai dar pra vocês pegarem aqui, ó. Acho que tá... Não sei se vai dar pra vocês pegarem, ó. PCI-MD3, revisão 12, certo? Aqui tem uma data aqui que é 30 do 11. Não sei se vocês estão conseguindo pegar. 30 do 11? Deve ser a data de fabricação dele, não sei. Certo? Tá aí, galera. Eu vou tirar aqui o parafuso. Tirar o parafuso aqui pra mostrar por baixo da placa. Pra que não haja dúvidas em relação à construção do mesmo, correto? Dois parafusos. Vou botar aqui. E mais um parafuso aqui. Pra que não haja dúvidas, sabe? A galera fala assim, pô, quero saber por baixo. Não mostrou. Então, vou tentar mostrar o máximo de detalhe possível, galera. Que é pra vocês terem uma noção, correto? Galera, que falem isso. Eu tenho um vídeo aí mostrando como limpar o Mega Drive, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo, certo? Ou no card aí. Dê uma olhadinha também. Vocês vão curtir também, né? Vê se tem aquele Mega Drive zoadão. Vocês querem dar uma moral. Tem lá, beleza? Aqui temos o LED também. Eu esqueci de falar. Aqui temos o LED vermelho. Deixa eu ligar aqui rapidão. Que aí vocês vão ver o LED por dentro. Mara que eu não tome choque, né? Olha lá, o LED. Pode ver o LED legal se eu apagar a luz? Olha lá, o LED é bonitinho, né, cara? Acho maneiro. Eu acho que isso aí ficaria legal se fosse azul. Pô, mas eu também gosto de escolher. Vou desligar aqui. Ligar aqui e desligar algumas vezes. Vai descarregar a energia da placa. Pra não danificar o circuito, né? Vamos tirar esse último parafuso aqui. Ok. Último parafuso retirado. E vou tirar a placa. Certo? A placa por baixo. Vou botar aqui em cima só pra vocês verem como é que é. Certo? Ah, me parece... Me parece de muita qualidade, galera. Tipo assim, não é... Nossa, é o primeiro Mega Drive, mas... Tipo assim, para os padrões de hoje em dia, por exemplo, CHCD não é todo mundo que tem, entendeu? Eu mesmo já tive CHCD já e... E é difícil achar os jogos, são caros, entendeu? Então, eu acho que vale a pena pegar o Mega Drive e jogar no Mega CD, né? Entendeu? Aqui também temos dois conectores aqui, ó. Esse conector aqui é macho, é fêmea, né? É o vídeo e o áudio. E o áudio daqui sai estéreo, tá, galera? Sai estéreo. Eu achei o áudio estéreo. Entendeu? Oi, caralho. Tá aí, galera. Não tem muito mais o que falar. A pedido dos inscritos aí. Eu vou só limpar ele por dentro agora. Entendeu? E vou estar fazendo alguns gameplays diretamente nele. Testando também o EverDrive. Beleza, galera? Tamo junto aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e acompanhe. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau.